Fala tio Chico, beleza? Aqui é o Cadu de Curitiba, estou ouvindo a live aí a respeito do rapaz da POP Tinha um amigo meu que ele trabalha já e ele estava querendo financiar um carro praticamente 100% Para trabalhar de Uber e aplicativo na época de pandemia Os carros aumentaram desde a época que ele pensou em comprar um carro Mas ele ia se encalacrar de um jeito e eu falei Cara, as coisas estão estranhas agora Não é hora de você se meter com isso Você tem que pensar se é recém-casado Você tem que passar tempo com a sua família, se já tem um emprego Muita gente esquece um pouco disso Que a gente dá o nosso tempo por migalhas às vezes Cada um tem a sua realidade Para depois ter um conforto Mas acaba destruindo casamentos, acaba destruindo a família É verdade Porque não se está presente Então, às vezes viver Às vezes na humildade Vale mais a pena do que realmente estar trabalhando Fora o seu trabalho Fora o seu trabalho Mais oito horas dentro de um carro Chegar em casa estressado e brigar com a sua mulher Tá bom? Só isso Boa, Cadu E graças a Deus Ele não comprou um carro Falei para ele fazer delivery de bike Se ele achasse que valia a pena Era um investimento mais baixo O que ele achava Ia dar um extra para ele E enfim Ele acabou desistindo da ideia Me ouviu E hoje está bem Já tirou isso da cabeça Então, foi o que eu fiz Eu fiz isso na minha vida Apliquei isso para a minha vida Hoje eu tenho uma qualidade de vida Eu trabalho bastante Mas eu podia Estar trabalhando o dobro Para poder alcançar Uma Uma renda Que é o meu objetivo Eu não vou fazer isso Eu não vou Porque eu sei que minha vida vai Eu vou perder qualidade de vida E eu vou perder vida Então eu penso nisso Hoje eu podia estar ganhando Sei lá, três vezes Se eu estivesse Me desgastando Numa situação Não digo parecida Mas, por exemplo Num CLT Porque eu não ia deixar De fazer isso aqui Eu não ia deixar De ser músico De estar aqui No meu negócio Que é isso aqui E ainda sendo CLT Porque CLT Você tem a carga horária lá Você tem os compromissos Do que você Se propõe a fazer No contrato Então Hoje eu estou tendo Uma qualidade de vida legal Entendeu? Hoje eu tenho Eu prefiro ganhar menos Mas ter mais qualidade de vida E pensar a longo prazo Mantendo minha saúde Mental Física Hoje eu tenho muito mais qualidade Cara Muito mais qualidade de vida E quando a gente fala Em se encalacrar É exatamente isso também Vale a pena você comprar Um carro zero Para você se encalacrar Não dormir Ou comprar um carro Dos seus sonhos agora Eu tenho possibilidade De comprar uma Uma moto dos meus sonhos É só vender Todas as que eu tenho E comprar uma só Mas E aí Para manter essa moto Será que eu vou usar Essa moto Do jeito que eu quero Aí Agora Não é melhor Chegar mais para frente Mas aí Vem o pensamento De uma galera Que fala A vida é curta Vou viver agora Aí se lasca O agora Vai ser muito nocivo O viver agora Ele vai estar curtindo Com a moto Do baralho Mas será que ele vai estar bem Será que ele vai dormir Não sei Depende de cada um E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado